Amar A moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vir aqui me amar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vir aqui me amar Amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vir aqui me amar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vir aqui me amar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vir aqui me amar A CIDADE NO BRASIL